Meus amigos do Boc News, um grande abraço, nesta edição especial estamos aqui para falar sobre futebol, principalmente da semana decisiva que estamos vivendo no futebol europeu, dois grandes jogos nos próximos dias, na sexta-feira, lá em Colônia, 4 da tarde, horário de Brasília, Colônia na Alemanha, vamos ter a final da Liga Europa, envolvendo o Sevilla da Espanha, que já foi campeão cinco vezes, participando mais uma vez da decisão contra a Inter de Milão, um time que já foi campeão da Champions League, já teve momentos mais gloriosos e que agora tenta este título da Liga Europa para dar uma amenizada no clima por lá em Milão, os times da cidade há muito tempo não conquistam títulos importantes. Então, nesta sexta, 4 da tarde, tem Inter e a equipe do Sevilla, Espanha contra Itália na final da Liga Europa. Mas o jogo que é mais aguardado será no domingo, 4 da tarde também, partidas da Liga dos Campeões da Europa sendo realizadas em Portugal, na cidade de Lisboa, e no Estádio da Luz, que o torcedor do Santos tem ótimas recordações, porque afinal de contas foi lá que o Santos conquistou um título mundial em cima do Benfica, nós vamos ter um Santista em campo, o Neymar pelo Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique. O Paris Saint-Germain que se classificou com certa facilidade contra o RB Leipzig, a equipe também alemã, e o Bayern de Munique que passeou sobre o Lyon, um francês, fez 3 a 0. Aliás, o Bayern de Munique nesta Liga dos Campeões não teve um jogo em que fez menos de três gols. Ainda por cima goleou o Barcelona por 8 a 2 e o Tottenham por 7 a 2. Se a gente analisar a questão coletiva e de campanha, o Bayern pode ser apontado como favorito. O Paris Saint-Germain é um time também organizado e tem nos seus talentos individuais talvez a esperança de fazer a diferença o Mbappé ou de Maria, mas principalmente o Neymar. O Neymar que vem jogando bem, tem mostrado uma maturidade diferente de outros tempos, mas que não tem conseguido marcar, não está balançando as redes. Quem sabe ele tenha aguardado para a grande final. Até chegarmos a estas duas partidas importantes do futebol europeu, seguimos aqui com o nosso futebol brasileiro, com o futebol local. É claro que com um nível técnico muito inferior àquele que a gente acompanha pelos campos do velho continente, mas é o que temos para hoje, como diria o outro. E no Campeonato Brasileiro, nesta rodada de meio de semana, os times paulistas já estiveram em campo nesta quarta e jogam também nesta quinta. O Palmeiras, no finalzinho da partida, lá em Curitiba, venceu o Atlético Paranaense por 1x0. O Palmeiras que não vem jogando um futebol vistoso, não vem encantando, mas foi campeão paulista, está conseguindo resultados com o Vanderlei Luxemburgo. Por hora, vai tranquilizando a torcida que espera somente um futebol superior. O Bragantino, que é o time paulista, o Red Bull Bragantino, jogou em casa e venceu o Fluminense por 2x1. E o Corinthians também jogando em seus domínios, bateu a equipe do Coritiba por 3x1. O Coritiba que nesta quinta demitiu treinador, demitiu diretor de futebol, porque afinal de contas é o lanterna do Campeonato Brasileiro. E para o Corinthians um resultado importante, jogando em casa, precisava conseguir o resultado, conseguir os três pontos. E para fechar, os jogos desta quinta, 7h15 da noite, o Santos vai até a Ilha do Retiro, já está em Recife para enfrentar a equipe do esporte. O time deve ser o mesmo que terminou a partida contra o Atlético Paranaense, com o Alex Nascimento na zaga, com o João Paulo no gol e com o meio de campo em ataque. O mesmo das últimas rodadas, Alisson, Pituca e Sanches, Marinho, Caio Jorge e Soteu de Abase, que o técnico Cuca tem mantido nas últimas partidas. Acredito que o Santos possa conseguir um bom resultado e se manter tranquilo nesta tabela do Campeonato Brasileiro. E mais tarde o São Paulo enfrenta o Bahia, 8h da noite no Morumbi. O São Paulo que vive uma crise, vive um período eleitoral, vive um período de muitas cobranças. O Alexandre Pato deixando o clube só para que se economize o pagamento dos salários deste jogador, que mostrou zero comprometimento, dizem que pode até jogar com o São Paulo no Atlético Mineiro. O São Paulo que, repito, tem dificuldades, vem de uma derrota para o Vasco fora de casa e precisa dar uma satisfação ao seu torcedor. O São Paulo que não ganha nada desde 2012, um título ainda assim bastante confuso, bastante polêmico, que foi a Copa Sul-Americana. O Campeonato Paulista, por exemplo, não vence desde 2005. Então o torcedor de São Paulo está muito preocupado também com este momento. Tá certo, meus amigos? Este é um boletim especial aqui para a Boc News TV falando sobre futebol internacional, falando sobre Campeonato Brasileiro. Só lembrando que a gente se encontra com regularidade aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da Boc News TV, toda segunda, quarta e sexta, às 11h30 da manhã, dentro do Sporting Destaque, que é o programa que a gente tem feito no modo home office, mas que você já está acostumado a assistir, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!